Olá pessoal, então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Nós vamos falar de compassos, coordenação motora, do sofejo e de dinâmica. O compasso, explicado de uma maneira bem simples, ela é quando, por exemplo, a banda vai começar a tocar. Normalmente, quem dá o tempo é o baterista. Digamos que ele fala um, dois, três, quatro, começa a música. Isso significa que a música sempre estará dentro destes quatro tempos. É um compasso quaternário. Dentro de cada compasso, é como se fosse dentro desta barrinha aqui. Neste caso aqui, neste exemplo, eu tenho apenas dois tempos. Eu conto duas vezes e a música começa. Um, dois. Neste caso, é um compasso binário. Quando ela é em três tempos, um compasso ternário. O baterista começa um, dois, três e começa a música. O nosso exercício vai ser de quatro tempos. Nós vamos ganhar todo um padrão rítmico de divisões e subdivisões rítmicas no andamento lento. Como nós vamos fazer o nosso andamento sempre em quatro tempos, é interessante você usar sempre apenas duas sílabas para cada tempo. Com estas duas sílabas, nós vamos interpretar o solfejo. Esta é a linguagem que você já vai se acostumar. No nosso primeiro tempo, nós vamos usar as duas sílabas TÁ. No segundo tempo, GÁ. Terceiro tempo, DA. E quarto tempo, GÁ. Então, nós vamos, em vez de falar os números 1, 2, 3 e 4, vamos falar as sílabas TÁ, GÁ, DA, GÁ. Eu vou contar quatro vezes e nós vamos fazer algumas vezes este solfejo com estas sílabas e dentro de um padrão rítmico. Faz comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, TÁ, GÁ, DA, GÁ, TA, GÁ, DA, GÁ. Isto você vai treinar bastante. Você vai fazendo este solfejo, vai se acostumando com estas sílabas, que é através dela que nós vamos expressar os ritmos que nós, posteriormente, vamos fazer no violão. Este exercício serve para isso, para você ter uma definição rítmica na hora de você tocar o seu instrumento. Agora, nós vamos pensar em dinâmica. E isso na música é necessário ter. Você precisa entender que na música há momentos em que você vai tocar com força e outros momentos com mais leveza. E para nós já adquirirmos esta linguagem, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro e no terceiro tempo, nós vamos falar essas sílabas com mais ataque. E no segundo e no quarto tempo, com um pouco mais de leveza. Para a gente já destacar os tempos fortes dos tempos fracos. Faz comigo, vamos fazer junto. Vou contar quatro vezes e você já faz comigo. Com dinâmica, com essa intensidade, com essa emoção, tempos fortes e tempos fracos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Isso vai ser traduzido posteriormente para o violão também. Para você não ficar só batendo, como se você estivesse batendo um prego, um martelo, com um martelo. Você vai ter outra percepção musical. Tempos fortes, tempos fracos. Agora vamos imaginar que cada tempo que eu sofejei, ele ocupa o tempo inteiro. De maneira simplificada, vamos dizer que cada tempo, cada das sílabas que nós colocamos, é uma laranja inteira. Nós vamos dividir essa laranja em duas partes. Duas partes iguais. Vou dividir ela na metade. Então, da mesma maneira, eu vou dividir cada tempo em duas partes iguais. Para eu colocar a outra parte, a outra metade de cada tempo, eu vou usar a letra E. E eu vou dizer que a primeira metade do meu primeiro tempo, que é a letra TÁ, é o tempo. E a segunda metade, que é a letra E, é o contratempo. Então, agora vai ficar assim, um, dois, três, quatro, TÁ, E, GÁ, E, TÁ, E, GÁ, E. Faz comigo? Um, dois, três, quatro. O que nós vamos fazer agora é pensar no instrumento. Este solfejo, ele está ligado à minha mão que dá o ritmo. Para eu fazer este movimento ligado ao solfejo, às sílabas e ao contratempo, eu vou pensar que o meu tempo, que é o TÁ, eu vou fazer este movimento para baixo. Assim, eu deixo aqui abafado por enquanto, porque por enquanto eu não estou pensando em acorde. Eu estou pensando em coordenação motora, em solfejo e em dinâmica. Como os meus dedos médio anelar, eles são os maiores, normalmente, quando eu bato a minha mão para baixo, pensando no tempo, pensando no TÁ, eu vou fazer este movimento batendo com estes dois dedos aqui. Quando eu pensar no contratempo, no E, eu vou pensar que eu vou fazer este contratempo de baixo para cima com o meu dedo polegar. Então, o meu tempo é de cima para baixo, batendo com estes dedos, o médio anelar, batendo nas seis cordas. E o meu contratempo, que eu vou bater de baixo para cima, vai ser com o meu polegar. Quando eu descer a minha mão, eu posso tocar todas as cordas, estas seis cordas. Quando eu, no meu contratempo de baixo para cima, tocar com o meu polegar, eu vou tentar tocar apenas estas três primeiras cordas. Então, fica este movimento. Você vai fazer o solfejo e este movimento. Mesmo quando você não estiver com o seu instrumento, você pode fazer este movimento com o solfejo. Um, dois, três, quatro, e TÁ, E, GÁ, E, DA, E, GÁ, E. Você pode fazer isso na rua, no trânsito, no transporte público, em qualquer lugar que você estiver. Você vai praticando o solfejo, a dinâmica dos tempos fortes e fracos com o solfejo, os movimentos da sua mão, que dão o ritmo ao violão, e tentando manter um padrão rítmico. É um exercício poderoso para quem está começando e quer ganhar essa coordenação rítmica, essa coordenação motora. E olha que interessante. No nosso primeiro exercício, que nós fizemos sem o contratempo, apenas solfejando TÁ, GÁ, TÁ, GÁ, agora você vai traduzir este movimento para o violão. Mas nós vamos fazer o seguinte movimento. Tocando para baixo, e quando eu toco para cima, como eu vou fazer o exercício sem o contratempo, eu vou subir o meu dedo polegar, mas sem tocar nas cordas. Então vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, TÁ, GÁ, 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 GÁ. Você percebeu que eu não faço este movimento apenas assim, TÁ, GÁ, 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 GÁ. movimento só fica de cima para baixo. Eu vou desenvolver o movimento de baixo para cima também, mas sem tocar nas cordas. Vamos fazer? 1, 2, 3, 4 e da, 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 da. Como último exercício, nós vamos pegar o primeiro e o terceiro tempo e nós vamos deixar ele como se fosse o 100% de cada tempo. E no nosso tempo 2 e 4, eu vou dividir em duas partes. No solfejo, fica assim. 1, 2, 3, 4, da, 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 da tempo, o tempo e o contratempo. Olha como fica esse movimento no violão. Um, dois, três, quatro e... Ótimos estudos e te espero no próximo vídeo.